O que você busca com o adestramento e treinamento canino? Se você não tiver uma resposta clara sobre o que você busca com o seu cão, você não vai ter uma relação honesta com ele e nem vai poder viver o melhor que essa relação pode proporcionar. Então, roda a vinheta! Muita gente, quando procura o adestramento, na verdade, a grande maioria das pessoas, quando procura o adestramento, está procurando para resolver algum problema pontual. A pessoa comprou um cachorro e ela agora gerou algum problema com o cachorro. Geralmente, quando é filhotinho, o pessoal tolera, aí vai crescendo, vai se tornando um peso, vai se afastando e a pessoa procura alguém para resolver o problema que ela tem. Para esse tipo de pessoa, é bem simples o objetivo com o adestramento. Ela tem uma série de problemas e ela quer resolver esses problemas para poder ter uma vida tranquila. Agora, nós temos um segundo grupo de pessoas que, na minha bolha aqui da internet, no YouTube, no Instagram, é mais comum, que são pessoas que buscaram o cão já com um objetivo maior. Eu quero um cão para fazer a proteção da minha família, eu quero um cão para correr comigo quando eu saio de madrugada, eu quero um cão para passear, eu quero um cão para proteção familiar, para guarda territorial. É uma galera que já visa um cão com um objetivo. E também, pelos mais de 100 alunos que eu tenho atualmente no Rotina Blindada, a maioria são cães maiores, então são cães de 20, 30 quilos, ou SRD, ou de alguma raça específica, e são pessoas que, muitas vezes, têm objetivos, mas não sabem exatamente o que elas buscam com esse cão. E aí, elas vão criando critérios cada vez mais difíceis de treinamento, que muitas vezes o cão não consegue alcançar e nem elas podem guiar o cão. Vou dar um exemplo para você aqui. Olha só, muita gente compra o cão querendo um cão de proteção. Então, ele diz, eu quero um cão de proteção. Primeira coisa que eu preciso para ter um cão de proteção, eu preciso de um cão educado. Porque se ele não for educado bastante para estar dentro da minha casa, dentro do meu quarto, dentro do meu carro, andando comigo do lado, em parques e restaurantes, vai ser difícil para ele fazer a proteção. Então, eu tenho que fazer uma boa educação básica nesse cão. E uma educação que não fique reprimindo só os comportamentos dele, mas que direcione para o que eu busco. Pode sair, galera. Sai. Vamos. Está querendo sair. Tá, então fica mais um pouquinho. E depois, eu vou fazer um trabalho de proteção. Só que aí, vamos supor o seguinte. A pessoa começou, então, a etapa de obediência básica. E aí, ela vê aquele border collie fazendo truques, fazendo uma obediência em alta performance. E ela já começa a olhar para a obediência básica do cão dela com outros olhos. Pô, mas o meu cão não faz aquilo. O meu cão não faz na velocidade que o Malinois faz. O meu cão, ele não busca a bolinha com tanta intensidade. Ah, ele não gosta tanto de bolinha. E aí, isso vai trazendo emoções negativas para o treino de obediência e para a relação com o cão. Por quê? Ela não tinha exatamente o que ela queria e o que ela precisava. E ela começa a aumentar critérios para o que essa pessoa busca. Vamos supor na obediência, então. Muitos cães, eles são quebrados na hora da obediência. Porque eles são muito punidos. Eles são castigados. Eles são reprimidos. E aí, esse cão, ele cresce com aquela ideia de que, cara, eu sou nada aqui. É pancadaria para cima e para baixo. E aí, a obediência já fica ruim. Então, o que a pessoa queria e precisava já não vai estar bom. Aí, agora, ela vai querer fazer a proteção. E, mais uma vez, por ela não saber exatamente o que ela quer e o que ela precisa, na ideia dela era um cão de proteção. Então, um cão de proteção, ele tem que latir sob o comando, ameaçadoramente, eu ligo, ele late, ele continua latindo, focado no alvo. Ele tem que morder. Quando ele morder, ele tem que aguentar contato e ele tem que manter a mordida. É basicamente isso que ele tem que fazer. Isso é o que um cão de proteção faz. E, também, ele tem que soltar quando eu mandar. Ele solta e ele volta para o meu lado, ou ele solta e segue a vida dele comigo. Eu preciso ligar o latido, desligar o latido, fazer morder, fazer parar de morder e aguentar o contato. É isso que um cão de proteção tem que fazer. De forma rude, conversando. Mas aí, a pessoa vê um malinois. E aí, ela vê um malinois fazendo mondiorhing, que tem um exercício, que é um ataque cancelado, que o condutor apita e o cachorro dá quase uma volta no ar e volta para o condutor. Ela pensa, não, mas eu preciso fazer isso com o meu cão. Aí, ela vê o cão fazendo um ataque com dois figurantes ao mesmo tempo, ficando pendurado, virando mortal, ponta cabeça, aquela boca até o talo de uma seleção de 20, 30 anos, e ela fica triste. Ah, porque o meu cachorro não morde assim, porque o meu cachorro não luta assim. Então, é muito importante que nós tenhamos em nossa cabeça o que nós queremos, o que nós precisamos, e o que o nosso cão, o material genético que está em nossas mãos, pode nos entregar. Em relação à obediência, na metodologia rotina blindada, quem faz é o condutor, quem faz é o dono do cão. Então, se é o seu primeiro cão, nunca vai ser o seu melhor trabalho. Você vai comer ter erros, você vai deixar o cão ter sucesso no erro, o cão vai criar padrões ruins, e você vai ajustando. Ajusta uma coisa aqui, ajusta uma coisa ali. Muitas vezes, já aconteceu, da pessoa chegar para mim, e o cão dela está bem treinado já. Claro, aí nesse caso, eu não indiquei o treinamento. O cão já estava bem treinado, só que ela estava comparando a obediência daquele cão com o de um treinador profissional, que já vive disso. Um cão que foi titulado em BH e GP 1, 2 e 3. E isso é algo extremamente frustrante, porque frustra o dono, aí depois frustra o cão, porque ele está numa busca constante por algo que o cão não tem genética para entregar. E aí o treinamento de obediência, o treinamento de proteção, o treinamento de guarda, é envolto em energias ruins. Isso eu estou falando com propriedade. Durante muito tempo, eu esperava uma qualidade de mordida no material, em caça da Misty, que eu não proporcionei a base para ela. Então ela chegou para mim um filhotinho que mordia bem, só que eu ofereci materiais inadequados para a idade dela. Eu ofereci bolas muito duras, eu ofereci uma bola com corda e deixava ela morder constantemente só a corda. Isso foi criando uma sensação tátil ruim na boca dela. Na hora da troca de dentes, eu não parei o treinamento de mordida, então criou uma mordida que não estava me agradando. E aí depois disso, eu passei ali uns três meses tentando ajustar. Eu reconstruí a mordida dela trabalhando como se fosse um filhotinho. Meia, paninho, etc. E fui evoluindo o material. E ela melhorou muito. Só que, na minha cabeça, eu estava olhando aqueles pastores alemães, aqueles malinois mordendo. Com calma, com qualidade, que ela não tinha genética e, principalmente, não teve o manejo necessário para me entregar aquela qualidade de mordida. Como, quando eu comecei, eu não tinha esse conhecimento sobre a formação de mordida e etc., eu não consegui fazer a base que ela precisa. E cada treinamento era mais frustrante, porque ela melhorava um pouquinho, aí no outro ela não entregava aquilo que ela tinha melhorado e já começava a ficar mais frustrante ainda. Em compensação, como a obediência sempre foi treinada de forma leve, com leve, com postura, entendendo as etapas, a obediência dela foi decolando cada vez mais. Até que eu parei assim, cara, quer saber? Acabou essa questão. Eu vou treinar ela com o material que ela gosta de morder, eu vou criar desejo pela mordida, até isso eu aprendi em uma outra escola, do ringue francês, com um curso online que eu acabei fazendo com um treinador americano que ele treina ringue francês sobre a formação de mordida, e lá se fala muito em esquece a formação de mordida e foca em vontade de morder. Claro que usando materiais que fazem a formação, mas esquece esse conceito de formação de qualidade e foca em vontade de morder. E eu comecei a treinar ela com materiais que ela tinha muito prazer em morder. Hoje, ela tá mordendo o mordedor mais duro da Bianco Sweet, que é o Bite Bar, seria basicamente o número 4, eles têm o Baby 1, 2, 3, e o Bite Bar seria o 4, é o mais duro, uma mordida bacana, uma mordida intensa, fixa, muito divertida, com luta, com rosnado, com intensidade. Por quê? Porque eu desenvolvi vontade de morder, eu usei os materiais adequados, e eu tirei a emoção ruim do treino. Como eu tirei a emoção ruim do treino, e eu fui acrescentando emoções positivas, se tornou algo leve, algo divertido pro cão. Por quê? Porque eu ajustei as minhas expectativas, eu ajustei os meus objetivos com o cão. Então, se você não tem até hoje uma lista de objetivos que você tem pra obediência do seu cão e pra função do seu cão, eu indico que você faça essa lista. E separe primeiro sobre coisas que eu preciso que esse cão faça. depois sobre coisas que eu quero. Eu preciso que esse cão faça obediência. O que eu preciso que ele faça em obediência? Eu preciso que ele faça a proteção. O que eu preciso que ele faça na proteção? E aí, baseado nisso, você vai treinando, e uma vez que você atinge esses objetivos, você seta outras metas. Sempre respeitando a individualidade do seu cão e o que ele pode te entregar. Talvez, ele não possa te entregar tudo o que você quer ou nem tudo o que você precisa. Isso é algo muito importante de se entender. Mas se você fizer o trabalho da maneira correta, com certeza vai ser mais justo pra você e pro seu cão também. Tanto em obediência, quanto em proteção. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo. Curta, se inscreva e deixe um comentário. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho